Aoba, bom dia ou boa tarde, senhoras e senhores. Com a panela de pressão estourando no fundo, nós temos um novo balanço, como diria o novo garoto Vague. Pois é, no vídeo de hoje a gente vai conferir algumas mudanças de balanceamento que estão a caminho pro nosso Rainbow Six Siege, nesse formato de vídeo mesmo mais rápido, só pra mostrar as mudanças pra vocês. Nesse patch 2.3 a Ubisoft tá preparando mudanças em 4 operadores, são alguns outros balanceamentos, mas são 4 operadores que serão modificados da vez. E como sempre tem algumas bombinhas, tem algumas polêmicas no meio. Por enquanto não tem uma data exata de quando isso daqui deve chegar, a Ubisoft nem revelou inclusive se eles vão abrir o TTS pra testar essas mudanças. Se rolar, claro, a gente vai fazer aquele vídeo testando, mas essas mudanças elas devem chegar daqui 2 a 3 semanas no jogo, né? Então lá pro dia 19, 20 de julho, enfim, espere essas mudanças chegando lá pra segunda quinzena do mês, tá bom? Novos balanceamentos que ninguém me pediu por, mas vai acontecer porque é o que é. Antes de qualquer coisa, nós temos os gráficos, né? Mostrando presença. Tá, tem um gato aqui balançando participando também do vídeo, mas enfim. Nós temos os gráficos mostrando aqui a presença e também a taxa de vitória dos operadores. Como sempre, eles estão fazendo nesse esquema de mostrar o do PC e do console. E é meio curioso, porque por exemplo, no console no ataque, a gente vê que a Ash, o Ace e a Yana são os mais disparados, mais populares. No PC é quase a mesma coisa, só que um é mais vitorioso e o outro é menos vitorioso, né? É um pouquinho confuso isso daqui. Só que ainda no console, pô, você vê que o Warden tá aqui na casa dos 47% e no console ele tá quase batendo 60% e o Capcom e o Hulk, ó, lá em cima. Então é meio curioso isso daqui, só prova como que a Ubisoft tá precisando fazer dois patches diferentes. Ah, mas e o competitivo? Como ia funcionar se fosse balanceado diferente pro console? Cara, no console nem tem mais competitivo, tá ligado? Faria sentido se eles tivessem feito o R6 Cup lá dos campeonatos semanais ou investissem pesado no PlayStation Cup, mas por conta dos adaptadores, não faz muito sentido eles fazerem tantos campeonatos no console. Então não vejo nenhum contra pra eles não quererem fazer uma build diferente pro console do PC, né? Mas enfim. Enfim, a respeito de gráficos de operadores, quase a mesma coisa. No console, no ataque, Jacal e Thatcher. E no PC é o contrário, Thatcher e Jacal, né? Inclusive o Jacal, ele é mais banido no console, né? É curioso pensar como os metas são diferentes no PC e no console. Na defesa, Mira e Fenrir. E no console, Capcom e Kaid, né? O Capcom é um inferno no console, né? Isso daqui já tá se tornando meio que óbvio, né? Mas é curioso ver como que o Fenrir se tornou meio que super popular, cara. Porque ele tá com 31% de taxa de banimento, tipo, em um mês e meio de vida. É meio curioso. A respeito de balanceamento de operadores. Como vocês podem ver, quatro operadores. Mudanças relativamente simples que eles fizeram dessa vez. Eles não quiseram fazer nada muito audacioso. Pelo que parece, né? Mas vem comigo. Ó, pra começar, a Thorn. A Thorn começa com uma mudança meio curiosa. Que no caso, ela recebe a Mira 1.5 na UZK, né? Que é a UZ dela. E isso daqui é até meio que curioso. Porque a Ubisoft tá meio que fazendo o que a Respawn faz com o Apex também. Pra quem não sabe, o Apex, ele tem um sistema de Herlum. Que é como se fosse um pacote Elite. Uma parada super especial feita pra um operador exclusivo lá. Que você tem que gastar uma grana pra conseguir. E sempre quando a Respawn vai lançar uma nova Herlum. Ela pega e bufa aquela lenda. Pra quê? Pra você ter motivos pra querer desbloquear aquela Herlum. Eles são ligeiros. Então, ó. Tem um buff, mas também tem a nova Herlum. Se você quiser. E aqui é basicamente a mesma coisa que a Ubisoft tá fazendo, né? Como existe a especulação que a Thorn e a Thunderbird vão ganhar os seus Elites nessa temporada. Faz sentido eles darem esse agrado aqui pra Thorn. Tipo, ó. Agora tem o Mira 1.5 e o Elite, hein? Já compra isso. Ou, ó. Ó. Abre a mente, hein? Então é uma mudança bem legal, né? Nós vamos ter um novo operador aí com o Mira 1.5. Baseado nos moldes da Ubisoft, a gente sabe que a gente pode perder isso daqui daqui duas temporadas porque ficou forte demais e volta naquele ciclo infinito. Bom, com a Nook, o que a Ubisoft fez? Pra quem não sabe, a Nook é uma operadora muito chata. Junto com a Dolceb, elas disparam ali nas atacantes mais fortes e também mais chatas do método de hoje. Então, um ponto que a galera muito reclama é que, cara, você não tem como prever de onde tá vindo uma Nook. Porque ela some da câmera. Se você não estiver atento, ela flanqueia todo mundo. É um ponto de muita frustração. O que a Ubisoft fez? No Redutor de Presença Hell da Nook, eles removeram a habilidade de reduzir os passos da Nook. Então, você sempre vai conseguir ouvir de onde tá vindo a Nook, seja com o Hell ativado ou desativado. E eles aumentaram o tempo da habilidade de 12 para 20 segundos. Então, agora o Hell, ele dura 20 segundos, 8 segundos a mais com essas mudanças. E também eles atualizaram as animações de glitch, né? Sabe quando a Nook começa a atirar ou correr e aparece, tipo, aquela interferênciazinha na câmera? Basicamente isso daí. E aqui na Justificativa, eles falam que é muito frustrante você nunca saber de onde tá vindo a Nook, né? Que todos os operadores, eles devem ser capazes de ser escutados e previstos de onde estão vindo sonoramente. Então, eles quiseram trocar isso daí em troca de uma habilidade mais duradoura. Vou guardar a minha opinião pra mim por enquanto. Vamos deixar isso daí pra um próximo vídeo que a gente tem que gerar receita. Com o Vigil, o que eles fizeram agora? Bom, pra quem assistiu os vídeos, já sabe que eu tinha comentado que pra esse mid-season era esperado que os dois sul-coreanos, eles recebessem mudanças. Tanto a Dokeb quanto o Vigil. Pra Dokeb, era especulado que ela ia sempre ganhar uma bomba lógica adicional ao hackear algum telefone de defensor eliminado. Não faz muito sentido eles fazerem isso, até porque como eu disse, a Dokeb, ela já tá muito forte no meta atual. Então, eles deixaram apenas a mudança do Vigil. Que é exatamente o que tinha sido especulado que ia acontecer. Agora o Vigil, ele vai compartilhar o mesmo efeito de glitch em que a Nook. Então agora o Vigil, ele vai ser capaz de conseguir atirar enquanto ele tá com o gadget ativo. Mas se ele for fazer alguma coisa, tipo atirar, ativar o gadget, ou correr qualquer coisa que ele for fazer, vai aparecer aquele mesmo efeito que aparece no gadget da Nook. Aquele de glitch, meio que de interferência nos drones atacantes. E outra mudança meio curiosa que eles estão fazendo é que agora o Vigil, ele não vai ser mais imune ao drone de scan do Lion. E também às colmeias do Grimm. O que é meio curioso, porque eles falam, ambos os gadgets vão detectar o Vigil, mas o Vigil pode prevenir ser marcado ativando o ERC-7. Então, tipo, ele é marcado, mas ele pode prevenir de ser marcado? Não faz muito sentido. A justificativa que eles deram foi a mesma coisa, né? Eles falam que a Nook e o Vigil, eles são muito similares nesse ponto de frustração. E agora adicionando essa forma de glitching nas ferramentas de observação, vai recompensar mais os jogadores. E vai punir os Vigil mais desatentos do jogo. Inclusive, isso daqui é até meio que curioso, porque se a gente for lembrar o histórico, o Vigil, ele foi lançado sem conseguir counterar o Lion. Daí, depois adicionaram a opção dele counterar o Lion. E agora eles estão removendo. Então, é um tiro e bota toda hora. É a mesma coisa de lembrar o tanto de vezes que a Dokebi já perdeu granada de fragmentação. O Amai perdeu mira 1.5 e recebeu mira de volta. Enfim, é uma confusão danada. Inclusive, para quem não sabia, sim, o Vigil, ele counterava o drone do Lion e do Grimm. Era um counter meio que bem situacional para esses dois atacantes. Mas formava o Vigil, um belo de um Romer, né? E com o Oryx agora, uma mudança bem simples. Eles apenas reduziram o tempo de animação que o Oryx leva para subir num alçapão. Então, agora ele vai fazer isso 30% mais rápido. Agora ele vai pegar, puf, escalar, subir bem mais rapidozinho. A justificativa para isso é que eles falaram que os dados que eles têm mostram que o Oryx não se performa muito bem. Que ele não funciona muito bem com essa habilidade de subir alçapões. Então, eles queriam agilizar um pouquinho o processo. E é bem útil isso daqui, até porque o Oryx faz muito barulho, né? Ele dá aquele gemidão de força quando ele está subindo alçapão que dá para ouvir quase do outro lado do mapa. Então, ter um pouquinho mais de agilidade na habilidade. Na hora que o atacante virar, pelo menos o Oryx já vai estar finalizando a animação. E é menos perigoso subir algum alçapão com o Oryx agora. É uma mudança meio blã, mas é um balanceamento. No geral, como eu disse para vocês, são apenas 4 balanceamentos que eles fizeram. Isso daqui, para mim, particularmente, é uma prova de que eles estão acertando muito bem no balanceamento. Se a gente for pensar, tem o quê? Um terço dos operadores que não estão bem balanceados. Pô, olha isso daqui, tá ligado? Tem um untante aqui de operadores tecnicamente bem balanceados. Na defesa, a mesma coisa. Tem, tipo, 1, 2, 3, 4 operadores que se dispersam um pouco, né? Até mesmo aqui no PC, que é um pouquinho mais confuso, você vê que tem, tipo, 5 operadores que estão muito desfalcados assim. Ou que são muito fracos, ou que são muito fortes. Para mim, o único operador que precisa de um rework urgente é o Blackbird. Eu não consigo pensar em outro operador. Ah, o Sense. Pô, o Sense tá bom. Pô, a Kali. Pô, a Kali tem uma sniper, não tem como você corrigir isso. Ah, o Montanha. Dezembro já vai receber esse trabalho. Não tem muito o que fazer. Então, acho que isso daqui foi meio que um tapa-buraco só para falar, ó, tem mudança nova, vai lá e joga, tá ligado? Me surpreendeu um pouquinho a Yana não ter perdido as nades, o Warden não ter perdido a mira 1.5, o Capcom não ter perdido a C4 por enquanto. Não sei se eles estão sendo só cautelosos e tentando bufar os mais fracos, ao invés de nerfar os mais óbvios. Ou se eles só vão meter o pé na jaca na terceira temporada lá em agosto. Eu não sei. Mas é um patch meio polêmico, tá? Mas eu gostaria de um TTS antes deles lançarem essas mudanças para a gente conseguir ver se tudo isso daqui funciona na prática, se é mais forte do que parece na teoria. Mas, por enquanto, essas são as mudanças do patch 2.3. Como eu disse, esses balanceamentos devem chegar lá para o final do mês de julho, junto com o novo pacote Elite da Thorn ou para Thunderbird primeiro. Então, fiquem de olho. Lembrando que esses patch notes, ele vai estar aqui na descrição do vídeo, né? O link para vocês acessarem vai estar aqui na descrição para vocês conferirem tudo isso com os próprios olhos de vocês, tá bom? Eu fiz esse vídeo aqui mais rápido só para a gente ver o que está acontecendo e nos próximos vídeos a gente conversa a respeito disso daqui com mais calma, com mais detalhes, se abrirem o TTS com algumas imagens na prática e é isso. Por enquanto, já comenta aí abaixo se você concorda com essas mudanças, se você curtiu, se você achou completamente sem nexo, se você acha que destrói os operadores. Comenta aqui abaixo, porque eu quero muito saber a sua opinião desde já as suas primeiras impressões junto comigo, tá bom? Mas, ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém, pegue um curtir com a rapaziada para ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de streaming para vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera! Tchau, 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 tchau!